Bom, boa tarde, pessoal. Vamos dar continuidade aqui ao nosso Fórum do Futuro do Trabalho. Vamos lá? Vou começar apresentando os nossos panelistas. Está aqui no meu lado esquerdo, Carlos Oliveira. Carlos Oliveira, ele é ministro conselheiro na delegação da União Europeia no Brasil. Carlos é responsável por promover a cooperação entre a União Europeia e o Brasil nas áreas de economia, indústria, mercados digitais e mobilidade. Então, Carlos é um grande facilitador da cooperação e trazer toda a experiência e as práticas que acontecem em toda a União Europeia para o Brasil. Carlos é português e vamos ter, escutar o delicioso sotaque de Portugal. Aqui na minha direita está Marcelo Mesquita. Marcelo é juiz de direito do Tribunal de Justiça do Piauí, desde 2002. Foi juiz auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, para assuntos de tecnologia da informação. Marcelo também é estudioso na área de biotecnologia, fazendo doutorado na área de biotecnologia, inteligência artificial. é um profundo conhecedor também de tecnologias e também empreendedor na área de robótica. Então, gente, vamos lá. Vamos partir aqui para essa temática superinteressante. Depois de ouvirmos o painel anterior, que foi muito legal, trouxemos aqui dois especialistas muito relevantes no Brasil para discutir questões relacionadas à ética. Quando a gente fala de tecnologia e, principalmente, tecnologias digitais, tem várias questões que podem ser problemas do ponto de vista que se olha. E agora o nosso painel vai tratar o avanço e o futuro do trabalho, olhando a perspectiva econômica e a perspectiva política. Eu gosto de trabalhar os aspectos da tecnologia sempre olhando pelo lado do paradoxo da abundância. A tecnologia, eu sou muito otimista com relação à tecnologia e, como foi dito aqui, os meios para a gente alcançar os avanços tecnológicos ou estão dados ou estão a caminho. Muita pesquisa sendo desenvolvida dentro das universidades e dentro das empresas. Muita entrega já foi feita e muita entrega, muita evolução tecnológica está em curso. Então, isso gera uma abundância, gera uma oferta de tecnologia que a economia digital potencializa e escala. Então, a possibilidade de a gente ter abundância e solução dos grandes desafios mundiais, eu acho que a gente nunca chegou tão perto de resolver vários desafios. Calamidades, tragédias naturais, problemas de saúde, educação, problemas de governança, que também é um aspecto da política, transparência etc. A gente tem os meios, se não prontos, muita coisa já disponível, muita transformação sendo realizada. Mas a gente vive um dilema ao mesmo tempo, que é o dilema da economia, que é o dilema da escassez. A economia é a ciência da escassez. E a ciência política e a economia política trabalham em como a gente alcança, do ponto de vista de uso dos instrumentos políticos, como é que a gente usa os vários instrumentos para reduzir a escassez, para distribuir os recursos que são escassos. Então, essa mesa vai discutir um pouco isso. E, do meu ponto de vista, a gente trabalha sempre escolhas. Não dá para falar de tecnologia, de inovação, sem falar de policy e sem falar de pessoas. Pessoas como usuárias e pessoas como cidadãos que são os usuários da tecnologia. A gente tem que, para trabalhar esse paradoxo da abundância, para fazer com que a tecnologia seja acessível, ela tem que estar disponível e tem que ser acessada por todo mundo. Porque a infraestrutura é disponível, porque o dado é disponível, a plataforma é disponível e há preços que são acessíveis para todo mundo. E as pessoas também têm que ter os skills, têm que ter as habilidades, as competências, não só para acessar, mas também para desenvolver e ter, no futuro, que já é o presente, condições adequadas de entrar nessa onda. Então, vamos ouvir aqui, em primeiro lugar, um olhar, uma perspectiva mais ampla de como é que a Europa e como é que a União Europeia estão vendo a evolução da economia digital, a evolução tecnológica e falar como é que são os principais desafios e as principais políticas que estão sendo usadas pela União Europeia para a gente dar conta desses vários dilemas. Obrigada, Carlos, pela presença. Bom, bom dia, pessoal. Eu vou falar português lá do outro lado do Atlântico, mas vou tentar dizer as palavras... Conseguem ouvir? Obrigado. Eu estava dizendo que vou falar o português do outro lado do Atlântico. Eu vou fazer o esforço de dizer as palavras com as letras todas, para ter a certeza que consigo ser compreendido. Bom, posto esta breve introdução, queria agradecer à Heloísa as gentis palavras sobre aquilo que nós temos vindo a fazer e a acrescentar uma pequena nota, muito breve, sobre o papel da tecnologia nas nossas vidas. A tecnologia dá para fazer coisas que mudam completamente a vida das pessoas e, em geral, nós procuramos que mudem para melhor, mas há circunstâncias em que a tecnologia também pode ser mal usada. E, de certa forma, o papel dos governos é perceber quais são os impactos positivos e negativos daquilo que são as mudanças tecnológicas, porque estas mudanças têm um aspecto, têm uma característica disruptiva, quer dizer, que quebram completamente aquilo que é o status quo. E nós temos que ter presente que as pessoas, as sociedades, não têm essa mesma capacidade de adaptação. Se eu falar, por exemplo, em termos concretos da Europa, em que, do ponto de vista demográfico, a pirâmide está muito focada, está muito puxada, está muito achatada, ou seja, temos muita gente, já com uma idade mais avançada, acima dos 35, 40 anos, e os jovens estão, assim, uma ponta mais estreita, é muito importante nós pensarmos como é que não vamos procurar reorganizar o mundo do trabalho, de forma que essas pessoas, um pouco mais idosas, eu, de certa forma, pertenço a esse grupo, que essas pessoas conseguem adaptar e não são, por assim dizer, deixadas pelo caminho. Quando nós ouvimos as histórias sobre aquilo que é, por exemplo, uma certa revolta por parte de algumas pessoas, em alguns países, que dizem, ah, mas nós estamos a ser deixados de lado, nós não estamos a conseguir acompanhar, nós temos um ambiente que é demasiado competitivo e demasiado desafiante, isso naturalmente é algo com o qual as pessoas lidam mal. E, portanto, é dever dos governos pensar a sociedade como um todo. Já agora, só também para colocar e sumarizar para uma muito breve os problemas com que nós estamos confrontados, Bom, falámos da tecnologia, se eu perguntar entre vós, quem é que tem um smartphone, quem é que levanta o braço? Ah, não ninguém tem smartphone? Ah, e agora, digam uma coisa, vocês, se fossem há 10 anos atrás, ou há 5 anos atrás, utilizavam o celular, o smartphone, para fazer telefonemas, ou para fazer WhatsApp, ou para fazer o quê? Bem, eu, daquilo que tenho contactado com as pessoas aqui, no Brasil, estou há 2 anos no Brasil, é que o Brasil usa muito mais o WhatsApp, as redes sociais, do que a média dos europeus. Isso significa que há, de facto, digamos, uma adaptação muito rápida a todo um conjunto de utilizações que estão para além daquilo que muitas vezes até foi imaginado pelos inventores do smartphone, ou dos celulares. Por outro lado, por exemplo, já toda a gente ouviu falar, por exemplo, na robotização, e a gente de robotização pensa nas fábricas. Mas, se eu vos disser que, por exemplo, na Europa, a maior parte das agências bancárias têm uma pessoa, às vezes duas, porque um tem que ir almoçar ao meio-dia. Isso significa que a automatização, a robotização, não está exclusivamente situada na esfera da indústria, da manufatura, mas é também um fator muito importante na área dos serviços. E isso vai significar uma mudança radical naquilo que é o tipo de empregos que nós estamos a imaginar que vão acontecer no futuro. Uma outra questão também que talvez já todos tenham ouvido falar é se pegarem, por exemplo, no mercado livre e forem ver quais são os produtos que estão lá disponíveis e forem ver de onde é que eles vêm, ou até mesmo que há as coisas que a gente compra no cotidiano. Hão-te reparar que ao contrário daquilo que era a antiga economia, há sim uns locais do mundo que parecem ser as fábricas de tudo aquilo que nós utilizamos. Há algumas coisas em que isso ainda não é verdade porque os custos de transporte são muito elevados. Mas, por exemplo, estas coisas, o celular que aquele meu amigo está a segurar, vêm todos do mesmo sítio, do outro lado do Oceano Pacífico. Ora, isto significa que também aquela noção de produzir para o mercado local é uma noção que está cada vez mais ultrapassada. E, mais importante do que isso, mesmo quando um determinado bem é produzido, por exemplo, no Brasil, vão ver as peças que compõem esse bem, por exemplo, um automóvel e vão descobrir que há peças que vêm de todo o mundo. Portanto, esta noção de cadeias de valor globais. Isto é um aspecto muito específico da 4ª Revolução Industrial. Agora, o que é que sobressai disto? É que, enquanto tradicionalmente nós estávamos habituados àquela forma em que as pessoas tinham emprego durante toda a vida, sei lá, num banco que era considerado um muito bom emprego, numa companhia de seguros, numa fábrica de automóveis, esse padrão alterou-se por completo. porque aquilo que é fabricar um automóvel hoje é totalmente diferente daquilo que era fabricar um automóvel há 10 anos atrás. Há uma coisa muito curiosa que é a robotização não só afeta a localização do trabalho, mas também a natureza do trabalho que as pessoas realizam. Enquanto que antigamente as pessoas tinham, por exemplo, numa linha de montagem tarefas muito exigentes do ponto de vista físico, montar o automóvel, hoje, uma boa parte disso, os robôs funcionam como um auxiliar crucial. Agora, quais são as implicações disto no plano prático, digamos, para quem como vocês, eu estou a ver aqui uma plateia cheia de gente muito jovem, quais são os impactos que isto tem e porquê que isso é um desafio para os governos? Bom, um dos fatores é que estamos num mundo em que a perenidade, ou seja, o tempo durante o qual a pessoa trabalha num determinado local é muito variável e há, digamos, uma grande mobilidade entre os empregos. Isso significa que as pessoas têm que pensar a construção de uma carreira de uma forma diferente, ou seja, eu quando mudo emprego vou ter que procurar usar isso como uma forma de mostrar que evolui desde o meu emprego precedente. Por outro lado, um outro aspecto também muito importante é que antigamente a natureza do trabalho não alterava de forma muito substancial. Agora nós temos mesmo num domínio muito comum que é, por exemplo, a informática, tecnologias de informação. Aquilo que em alguns casos é chamado de previação das competências, ou seja, aquilo que a gente aprendeu e que a gente até conhecia muito bem, aos 25 anos é muitas vezes um conhecimento obsoleto. Isso coloca, digamos, um desafio muito grande porque nós temos que estar sempre a aprender e sobretudo temos que estar capacitados e preparados para estar permanentes a aprender. Um outro aspecto que eu gostava de mencionar é perceber, digamos, as mudanças que nos me deu aos negócios. Eu creio que, eu estava ali um pouquinho longe, não conseguia ouvir sempre bem a apresentação precedente. Mas, por exemplo, o modelo de negócio típico, por exemplo, de taxis, o aparecimento do Uber mudou radicalmente. Mas pensem mesmo numa coisa diferente. Automóveis. Fabricantes de automóveis. Até agora, o negócio era fabricar automóveis, vender-os às pessoas e as pessoas adquiriam os automóveis porque a aquisição do meio de transporte individual trazia conforto, trazia também um símbolo de espaço, um símbolo de sucesso. Agora, acontece o seguinte, na Europa, por exemplo, há muitas cidades europeias que estão a proibir a utilização do automóvel individual nos centros da cidade. porque o impacto ambiental do meio de transporte individual é as ação adoradoras. Obviamente, há todas aquelas histórias sobre a poluição, sobre o impacto do ponto de vista de CO2, mas há também um aspecto até mais simples, é que não há espaço para pôr mais automóveis. O espaço físico é limitado, já não se consegue meter mais. E isso tem um impacto enorme. Há quem diga que cerca de 50% do espaço de uma cidade é ocupado com automóveis. O que é que está a passar? Em muitas cidades, aquilo que era o negócio tradicional de venda de automóveis está a ser substituído pelo facto de haver automóveis que estão espalhados em vários sítios da rua e em que as pessoas chegam, abrem o carro e ligam-no com o celular e esse carro depois deixam-no num outro sítio e vai ser utilizado por outra pessoa. Ou seja, o automóvel passa a ser um veículo de transporte partilhado mesmo quando utilizado individualmente. Agora pensem bem, o que é que isto significa para aquilo que é o modelo negócio de uma empresa? É porque tudo aquilo que são as fontes de receita da empresa mudam radicalmente enquanto que antes ele vendia, por exemplo, um automóvel por 50 mil reais, ele agora vai ter que pensar como é que consegue criar um negócio sustentável em que cada cliente faz um trajeto de meia hora, 15 minutos, uma hora e isso vai render 100 reais, 200 reais. Agora vejam quantas vezes é que eu tenho que alugar o automóvel para conseguir atingir esse valor e portanto há uma necessidade de reequacionar toda a forma de pensar o negócio para responder a isso. um aspecto também muito importante e que tem vindo a ser cada vez mais perceptível é o seguinte, eu falava há pouco da questão do setor bancário. O setor bancário é um setor em que as pessoas não precisam de ser doutores mas digamos há muito trabalho que é feito trabalho administrativo que é feito num banco. Nós podemos agora imaginar aquilo que é a situação em muitas empresas aquilo que é a situação por exemplo na administração pública e ter a noção de que provavelmente com o governo digital com a desmaterialização ou seja o facto de nós deixarmos de ter sempre o suporte físico para as coisas há muitos trabalhos que vão desaparecer. Então uma questão que se coloca aqui é aquilo que dizem alguns países que se chama a polarização do mercado de trabalho ou seja há emprego muito bem pago há emprego que foi muito mal pago que é aquele emprego em que o custo do fator trabalho e o custo digamos da automatização é tal forma organizado que não vale a pena utilizar robôs mas no meio que é aquilo onde está a grande faixa da população há cada vez menos empregos então nós temos que pensar outras formas de organizar a vida das pessoas e requalificá-las para o futuro bom eu dei aqui assim uma visão geral sobre aquilo que são os desafios com que nós estamos confrontados eu não vou esgotar já digamos as as respostas mas vou deixar aqui dois ou três dicas e depois vou voltar um dos desafios é precisamente o desafio da inclusão ou seja nós não podemos sobreviver com uma sociedade em que há uma faixa enorme da população que está desempregada não tem capacidade de entrar no mercado de trabalho ou porque é demasiado idosa e há uma coisa que nós temos de ter presente é que as pessoas a partir de uma determinada idade a sua aquilo que os psicólogos chamam a plasticidade cognitiva ou seja a nossa capacidade de aprender coisas novas não é mesmo quando temos 20, 25 anos ou por maioria de razão quando temos 15 anos isso é um desafio muito importante depois temos também um outro aspecto que é pensem naquilo que é por exemplo a situação dos motoristas de aplicativo eles têm um trabalho precário eles ganham em função do número de viagens que fazem por dia e em alguns casos se utilizam viatura própria são os que fazem o investimento de capital portanto de alguma forma eles transformaram-se de trabalhadores por conta de outra em empresários em que assumem um risco mas têm digamos uma entidade licenciadora digamos neste caso o aplicativo que lhes cobra qualquer coisa como 25% da receita mas são os que correm digamos incorrem no forte investimento de capital ora agora imaginem por exemplo tipicamente aquilo que é contribuição social quem que se suporta a previdência os seguros de saúde equivale mais ou menos como qualquer coisa como 25 a 30% da faturação de uma empresa agora como é que ele vai conseguir como motorista de aplicativo como empresário individual em contra a forma de ter digamos essa rede de segurança que lhe permite subvir a uma situação de doença a uma situação de um acidente etc e o mundo do trabalho todo o esquema de taxação das contribuições sociais não está pensado nesse contexto é um aspecto que tem que ser fortemente equacionado um outro aspecto também que não se fala muito que é quando se passa daquilo que são as tarefas intensivas de esforço físico são tarefas que normalmente provocam um grande desgaste agora pensem as pessoas têm um trabalho exclusivamente intelectual sabem qual é a doença do século em muitos países ditos desenvolvidos é o burnout é as pessoas chegarem um dia e não conseguirem fazer nada porque há um problema que é com os smartphones com o e-mail o tweet o whatsapp as pessoas nunca conseguem desligar do trabalho estão permanentemente a funcionar e isso provoca um desgaste absolutamente avassaladora e nós não conseguimos ainda encontrar uma resposta para isso o último ponto que é um ponto que deriva daquilo que eu falei anteriormente é que nós temos que pensar novas formas de olhar para aquilo que é a educação a formação a capacitação das nossas competências ao longo da vida não podemos pensar apenas naquilo que é a formação no ginásio a formação na universidade mas temos de pensar para além disso ao longo de toda uma vida mas os contexto profissional também tem que integrar esse elemento ou seja isso não pode ser um investimento exclusivamente pessoal tem que ser um investimento coletivo porque se não uma vez mais estamos a criar pessoas com ficar como nós costumamos dizer à borda da estrada porque não conseguem acompanhar estas mudanças bom isto é digamos o quadro geral no qual os políticos eu não sou político mas digamos trabalho com os meus os meus chefes sou por assim dizer assessor dos políticos nós temos que pensar e temos que engajar neste processo de reflexão não só os políticos e o mundo político mas uma vasta gama de pessoas de atores do mundo social pessoas nos sindicatos pessoas que trabalham nas associações de moradores que trabalham em vários locais porque se nós não conseguirmos digamos criar essa espécie de consenso generalizado voltamos um pecado ao homem primitivo que lutava pela sobrevivência e essa luta era uma luta quase devido à morte nós estamos numa fase mais avançada digamos da espécie humana e temos que criar mecanismos de diálogo que permitam digamos esse engajamento coletivo face a desafios que nos transcendem obrigada 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 carlos vamos agora dialogar aqui com marcelo Marcelo a gente está num país em desenvolvimento tentando sempre crescer sempre avançar e estamos falando de uma um mundo que cresce cada vez mais baseado no uso de tecnologias e de tecnologias digitais acima de tudo a economia digital cresce duas vezes e meia mais rápida que a economia tradicional e a gente está num país que ainda conseguiu avançar muito pouco em termos da economia digital as nossas indústrias ainda são indústrias tradicionais nosso setor de serviço ainda muito tradicional apesar de toda a evolução que vimos num período recente a campus faz parte desse processo já há anos ajudando a catequizar sensibilizar e trazer gente para o jogo então a gente tem muitos desafios se na Europa tem vários desafios também econômicos de inclusão social os nossos desafios são até maiores fala um pouquinho sobre isso e como você vê que são as perspectivas da gente avançar sair bem do outro lado bem boa tarde a todos quando a gente fala nessa temática a primeira coisa que a gente tem que entender se a gente quer achar uma cura a gente tem que ter a simatologia tem que saber o que está acontecendo eu venho escrevendo um material até com o Paco um livro chamado Feel the Future é vivendo em um mundo sem empregos porque a gente viu essa necessidade porque a gente tem três coisas que a gente chama os três mantras da negação a primeira pergunta que eu faço a vocês é que vai entrar justamente na pergunta da Heloísa primeiro quem acha que o seu emprego a academia que você está fazendo o seu curso que você está fazendo vai ser impactado nos próximos de maneira destruidora quem acha que em 15 anos a sua área de pretensão ou de atuação vai ser fortemente afetada pela tecnologia robotização e arte quem acha que nos próximos levanta a mão quem acha que não para ver quem está dormindo tem o pessoal dormindo segunda pergunta quem acha que aqueles que foram impactados vão achar um novo emprego a própria tecnologia vai arranjar um arrimo uma resposta uma solução alternativa um emprego mais fino mais interessante quem acha que vai acontecer isso em praticamente todas as áreas quem acha levanta a mão quem não acha levanta a mão ok por fim quem acha que no primeiro mundo vai evoluir muito mais rápido muito mais rápida esse espraiamento essa atomização da tecnologia que a gente chama de perversive computing ou seja aquela computação ubíqua que está em todo canto quem acha que opa começa isso primeiro nos países ricos vai bater primeiro lá no nosso colega na Europa nos Estados Unidos e os países de desenvolvimento não vão ser tão afetados quem acha isso levanta a mão ninguém só você então vamos lá isso a gente chama de três mantras da negação por quê porque as três respostas são as seguintes primeiro vai demorar acontecer não não vai demorar todas as searas estão sendo tocadas acordem de repente você pode não ser um taxista não pode ter um taxista e não sentir o impacto do Uber então se olha para o lado ah não é comigo infelizmente a gente tem aquela coisa que a gente não a gente não nota que a gente é o alheio do outro a gente não se importa com o alheio mas se esquece que é o alheio do outro mas todas as áreas todas as áreas estão sendo tocadas atualmente é diferente da época da Kodak sumiu a película e veio o sensor digital sumiu a indústria gigantesca uma das 20 maiores empresas do mundo agora não todas as áreas estão sendo tocadas então não vai demorar isso a gente poderia trazer números mas não é o escopo aqui a segunda pergunta é vou ter novos empregos não não vai tá é natural que surgirão novos empregos algumas novas searas e tudo mais mas não suficiente para eu equalizar opa é igual na época da revolução industrial todo mundo fala saiu do campo foi conseguir espaço na indústria é fato mas saiu do campo fazendo força com a enxada e foi para a linha de montagem fazer força com a marreta com as alavancas com os tiares a vapor então assim atualmente não antigamente eu troquei lá o trator do homem do campo troquei 100 camponeses para um trator mas consegui um motorista consegui borracheiro consegui um mecânico agora não se vocês virem os tratores não tem mais nem cabine não precisa mais ninguém e você dizer que aquela pessoa vai ser aproveitada na linha de produção não vai não existe isso então essa segunda segundo mantra negação dizer que opa vai ser substituído vai ser todo mundo blogueiro youtuber desenvolvedor de software não vai até porque desenvolvimento de software o google já demonstrou criou um IA que essa IA criava outras IAs muito melhor do que os engenheiros do próprio google então é o segundo mantra da negação que a gente fala e o terceiro é com relação ao país em desenvolvimento opa vai chegar primeiro no japão ledo engano vai entrar primeiro nos países em desenvolvimento por incrível que pareça por que uma democracia fraca uma falta de cultura uma falta de história ou seja é muito mais fácil não é à toa que o Brasil é um dos países que mais consome celular smartphone você pode ter uma secretária que ganha um salário mínimo a minha pediu para parcelar em 10 vezes lá para ela mas comprou um Iphone de não sei quanto é uma loucura então é esse consumismo então eu concordo com a Heloísa que a gente não está surfando nessa era na economia digital como gerador de conhecimento como gerador de royalties como mas de uma forma consumista nós estamos infelizmente na dianteira e isso é fácil você entrar com tecnologias é fácil você substituir pela robotização existe um gráfico que diz muito é um gráfico interessante que foi divulgado há uns dois anos atrás demonstrando que na China não é na Alemanha não é no Japão salários lá em cima na China e na Tailândia na China cada robô que trocava determinado posto determinados postos de trabalho 50, 80, 100 aquele robô o payback dele quanto ele ia se reverter eu gastei um milhão nesse robô estou substituindo 100 pessoas em quanto tempo se paga na China com salários miseráveis de 80, 100, 150 dólares ele se paga em um ano e meio isso aí diz tudo então assim não tem como lutar então a primeira coisa que vocês tem que ver é isso é fato não tem como lutar contra isso o capital não sou favorável dizer que é o certo ou errado não estou aqui para aquilatar para fazer juízo de valor estou constatando é fato o capital ele movimenta o poder econômico movimenta as coisas isso a gente não se apercebe eu venho da área jurídica e um professor meu uma vez perguntou Marcelo perguntou para a sala a quem quem defende para quem serve qual o escopo para que serve o código de defesa consumidor ele em última raça em último momento ele é para beneficiar quem quem arrisca dizer o empresário o empresário não é consumidor jamais ali o que é eu estou dando uma garantia eu estou dando uma acalanta eu estou acalentando aquela pessoa consuma fique tranquilo porque se der problema a gente troca a gente devolve e tal e a empresa tem um prejuízo com isso tem antigamente não tinha nenhuma responsabilidade tem isso mas ela ganha muito mais ela ganha em escala o mundo precisa de qual a maior moeda do mundo quem adivinha qual a maior moeda do mundo é o dinheiro não só existe dinheiro porque existe um negócio chamado o que confiança é a maior moeda do mundo as coisas só são como são porque existe confiança só estamos aqui não existe a revolução porque confiamos que os nossos representantes foram eleitos confiamos que o real vale 100 reais porque confiamos o dólar vale aquilo mera confiança então o que que acontece tem um livro muito interessante que seria bom vocês lerem aspectos morais do desenvolvimento econômico feito por um inglês que eu esqueci o nome agora que ele faz um estudo mostrando como surgiram as corporações de ofício na Inglaterra e demonstra por A mais B que foi o próprio capital ou a própria produção os próprios empresários que criaram forma mecanismo de gerar sentimento de confiança dito isso podemos passar para o problema então tendo essa percepção de que o capital realmente ele manda o capital ele gera então aqui quando a gente vai estudar quais são as repercussões políticas e econômicas já estão postas temos que tentar achar alguma solução para esse desemprego em massa que vai ser o desemprego em massa mas ainda precisamos do dinheiro temos que ter confiança no dinheiro como é que eu vou girar uma economia onde não existe mais dinheiro porque se quantos por cento das pessoas por exemplo a taxa de desemprego se chegar ao nível de 30% ele quebra a economia mundial não precisa chegar a isso quando a gente fala de evolução muitas vezes as pessoas perguntam mas Marcelo a minha área ainda vai ter uma sobrevida eu falo por exemplo nos Estados Unidos contadores contadores já 94% do serviço do trabalho contador já é automatizado não precisa mais de contador advogados vai na mesma seara não vai precisar não tem necessidade então o impacto é gigantesco mas não precisaria ser 90% como algumas profissões vão ser bastaria 30% para eu ter uma quebra na economia então o que que acontece como perguntou a Heloísa Marcelo vai ter vai chegar aqui no Brasil vai e vai chegar muito rapidamente e sorrateiramente o problema é que a gente não se apercebe quando chegar já é um tanto tarde eu trago um exemplo disso aqui um conceito chamado vocês já ouviram falar em big nudging saindo um pouco da economia misturada economia e política o que que é nudging to nut no inglês é cutucar dar um empurrão existe uma teoria onde você é aplicada onde você explora comportamentos humanos sem dizer um ai sem dizer uma sem dar uma regra um exemplo você tem um mictório eu costumo colocar isso no slide com uma mosquinha no mictório para a pessoa apontar ali e urinar em cima daquela mosca não existe um letreiro dizendo mire na mosca é natural é do ser humano então essa espécie de comportamento ser estudado em NAs iniciadas no consumo o que a gente chama de filter bubbles ou seja a gente vive em bolhas filtros bolhas onde nós somos conduzidos a consumir o produto A consumir o produto B ou comprar o C que a gente sequer queria então para a gente falar de esse 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 reflexo nos meios econômicos e nos meios políticos a gente está ciente dessa problemática porque se você achar que vai ser daqui 50 anos você vai ser pego de surpresa se você achar que seu emprego vai deixar de existir você vai ser desenvolvedor você vai entrar em desespero se você achar que isso vai surgir primeiro em Nova York e não em Goiânia você vai entrar futuramente em desespero uma das soluções para não ser tão distópico tão qual é o Marcelo então vai acontecer vai a robotização vai vir vai vir já está vindo inteligência artificial vai substituir quase tudo quase tudo ah Marcelo qualquer área qualquer área até em artes eu trago eu mostro que músicas são feitas pinturas são feitas romances livros técnicos todos já são feitos integralmente por IA não existe praticamente uma área do conhecimento humano que a tecnologia não tocou até caso até psicologia psicólogo Marcelo existe um sistema de IA que foi lançado agora que ele consegue dar uma assertividade uma certeza de que uma pessoa poderá se suicidar nos próximos 62 meses de 74% não existe não estudo no mundo nenhum grupo psicólogo que conseguiram fazer uma métrica dizer isso então assim então a tecnologia ela está afetando tudo qual é a solução não se achou outra a priori fala assim renda básica universal então a renda básica é o que vem surgindo mas ela tem uma série de problemas mas não se inventou outra solução igual qual o melhor regime do mundo até que se descobrou outra democracia então como é que funcionaria a renda básica universal as pessoas receberiam um valor do estado para ficar em casa é possível é já está em voga em duas cidades canadenses já passou por referendo na Suíça perdeu por 37% há um dois anos atrás está se cogitando na França essa possibilidade é possível é agora é muito difícil por quê porque para eu dar para alguém por exemplo Nova York eu penso que em Nova York os cabs lá os tax são 30 mil carros 60 mil motoristas que ficam se revezando eu acredito que no próximo cinco anos 30 mil carros serão vendidos serão 30 mil carros autônomos e 60 pessoas 60 mil pessoas na rua não tem como como é que poderia ser feito isso deveria se taxar a empresa eu taxo eu tenho uma margem maior de lucro e aquilo eu reverto para aquelas pessoas qual é a dificuldade como é que eu vou taxar essas empresas a pessoa está com a sede aqui produz aqui causa um impacto aqui gera o produto lá recebe o produto no terceiro país então essa é uma grande dificuldade então realmente o que se tem de solução efetiva nessa fase transiente nessa fase de transição até o momento em que a gente não precise mais se preocupar com a tecnologia que ela será nossa aliada possivelmente eu tenho essa grande dificuldade e penso que realmente para o bem ou para o mal seja essa solução mas precisaremos pensar como implementar talvez uma taxação sobre a robotização sobre a automatização porque eu preciso angariar aquele recurso de onde ele está tirando o emprego porque não adianta eu pegar e taxar algo e a empresa está com sede nos Estados Unidos e o que vai ser revertido para o Brasil então é algo muito difícil não é algo simples de se solucionar pouca gente discute isso muito aprofundadamente fala-se opa é essa a solução mas como é que eu implementaria isso como é que eu tiraria isso da empresa jogaria por Estado e o Estado redistribuiria isso é algo muito difícil é algo que precisa ser muito estudado para isso a gente precisa ter conhecimento o que nós podemos fazer até lá o que nós podemos fazer até que governos empresas estudem maturem nós temos que mudar nosso mindset nosso mindset nosso pensamento nossa arquitetura nosso modo de pensar ele ainda é muito antigo se você vira para um filho seu para um neto seu para uma criança você pergunta o que você vai ser quando crescer isso não existe mais o mundo não quer saber quem você quer ser o mundo quer saber o que você vai resolver então a pergunta que tem que existir é o que você quer resolver qual o problema do mundo que você quer resolver pode parecer romântico utópico mas não é porque se você não for atrás se você não for proativo se você não for objetivo com relação a isso você não vai ter mercado então você tem que procurar eu quero resolver o problema x do mundo nessa seara essa é a solução então assim precisamos mudar primeiro nossa forma de pensar de como construir a nossa educação ela tem que ser aprimorada o quanto antes nós estamos na educação ainda de pitágoras de aristotélica ainda aquela peripatéutica que você fica caminhando quando muita aliás lá era até mais evoluído que era peripatéutica você sair andando com o cidadão com o Aristóteles olhando conversando nem isso hoje a gente tem fica numa sala de aula trancada na melhor das vezes vendo numa tela digital alguma coisa do mundo lá fora então nossa educação está totalmente atravancada está ultrapassada o que é que nós temos no mundo hoje nós temos universidades a Noruega que é um país que é uma referência em educação já aboliu esses cursos compartimentados isso não faz sentido eu vou ser médico vou ser advogado não existe mais isso a tecnologia tem que permear tudo isso uma solução é uma universidade chamada Ecole 42 em Paris na França que ela não é reconhecida pelo governo francês como instituição de ensino superior mas ela é buscada por 30, 40, 50 mil pessoas por ano por quê? porque é outra forma de ensino eu permeio tecnologia em tudo eu trabalho com projetos eu não tenho um professor eu não tenho disciplina eu não tenho nota eu tenho uma gamificação eu tenho que solucionar problemas opa qual é o desafio qual o problema vamos solucionar isso um vai cuidar da parte tecnológica outro vai se sei lá aprofundar na parte gerencial outro ou seja é uma é uma forma de educação é uma forma de busca de soluções diferentes então o que que nós temos que fazer nessa fase de transição temos que mudar nossa educação mudar nosso mindset temos que aplicar a transversalidade temos que aprender a multidisciplinaridade não adianta eu ser altamente especialista em algo e não ter uma visão do todo uma visão global de como as coisas funcionam o que não ter uma internalizada uma cultura tecnológica e a cultura tecnológica não é só o consumir não é só a criança que está ali brincando no tablet é saber gerar soluções resolver problemas do cotidiano então pessoal eu não vou me estender muito até para dar mais a azul ao debate mas a primeira coisa é tenham consciência do problema se tiverem dúvida de que isso vai impactar a vida de vocês nos próximos 10 anos mas é impactar mesmo corram atrás olhem leiam estudem tentem antenar posso estar falando besteira posso não estar então na dúvida estejam preparados é aquela história espere pelo melhor mas se prepare para o pior tendo isso na cabeça vocês tem que mudar o mindset vocês tem que ver como procurar o mundo não quer saber quem que o mundo o que as empresas vão querer saber de um cidadão formado em Harvard naquela coisa fantástica ou vai querer o cara na Ecole 42 eu como empresário que sou também eu contrataria um cara da Ecole 42 sem a menor sombra de dúvida eu contrataria um garotinho que tem estudado na escola do Porto o colega deve conhecer você tem uma escola lá que é totalmente moderna e tudo mais que crianças de 7, 8, 9 anos administram eu visitei administram empresas que muitas empresas que eu conheci brasileiro afora muito melhor porque tem um preparo realmente trabalho com projetos solução não é é uma coisa assim os professores não são sequer mediadores eles são um ponto de apoio lá realmente as pessoas tem que procurar as suas respostas o seu caminho ok Luísa bom eu vou aproveitar o painel para abrir mais para interagir com a plateia mas uma coisa importante da fala de vocês dois aqui é o seguinte quando a gente fala de sempre quando se se fala de política pública de papel de governo papel da sociedade sempre entra na prioridade número um número dois políticas de geração de emprego e renda quando um político vai fazer campanha a gente faz programa de governo está lá como é que eu vou fazer para gerar emprego em primeiro lugar e renda em segundo lugar acho que está no momento a gente se fazer essa pergunta de quem é essa tarefa essa tarefa é dos governos essa tarefa é de cada um de nós essa é a tarefa do pai que veio trazer os filhos aqui para participar desse debate para pensar olhar no futuro é a questão de mindset acho que os desafios estão colocados eu faria até a pergunta qual é o papel da nossa política de educação em primeiro lugar na garantia não mais de geração de emprego mas na formação de capacidades para que todos nós possamos navegar nesse mundo novo cheio de incerteza a única certeza que a gente tem é que daqui a cinco anos está tudo mudado daqui a cinco anos aquela formação que a gente teve numa universidade que a gente custou entrar cursou por quatro cinco anos aquele aprendizado que a gente teve ali não é que ele deixou de ser importante muito pelo contrário ele te dá toda uma base de conhecimento mas o conhecimento que está gerado ali ele precisa estar sempre renovado então o papel da educação muda eu vou passar você quer complementar Marcelo e aí depois do Marcelo eu abro para perguntas excelente a provocação dela o que o governo faz eu acho que tem feito muito pouco e tem feito errado um caso muito claro agora para mim foi a questão do Uber eu sou magistrado sou juiz e tenho trabalho estou em grupo de colegas juízes que trabalham com tecnologia e fica uma discussão lá eterna se Uber é uma relação de emprego ou não e Uber está a porta de ser fechado por estar sendo reconhecido um vínculo empregatício então eu acho que você aí responde Heloísa eu acho que o governo como todo o governo os poderes o governo não é só executivo é legislativo é judiciário eu acho que estão andando na contramão da história acabar com o Uber que você gera 20 dezenas 15 milhões de empregos num país como o nosso é uma loucura é que eu converso com os colegas colegas essas 15 milhões de pessoas não eram motoristas profissionais eles não saíram da empresa largaram a carteira de trabalho toda a proteção de trabalho para enveredar no Uber é um bico é uma forma de sobreviver mas o que a gente faz ao invés da gente adaptar o direito adaptar a legislação adaptar realmente as diretrizes de governabilidade de governo você quer mudar o modelo do negócio e isso é um risco pode refrear pode vir a quebrar o Uber aqui como está acontecendo na Califórnia já aconteceu na Inglaterra na Inglaterra eu estive na Inglaterra você não tem mais Uber você paga o que você pagaria por sei lá 10 libras uma corrida você paga 60 6 vezes mais naqueles táxis horríveis que eu não vejo nenhum romantismo naquilo lá então assim a gente pode até atrasar um pouco isso mas não tem como refrear realmente a tecnologia vem os novos modelos vem o que a gente tem que fazer como a Luísa disse a gente tem que tentar adaptar compreender temos que proteger as pessoas temos temos que dar amparo temos mas não colocando uma forma arcaica ultrapassada da década de 40 para se aplicar em um modelo do século 21 pois não Luísa me querem perguntar vamos lá é sobre essa discussão toda de como é que os governos vão se comportar como que vão cobrar esse trabalho que não é trabalhado mas tem o lado social eu vejo um movimento por exemplo que é a Inglaterra saindo do mercado comum europeu a Inglaterra eu acho que está fazendo um experimento social que é quando houve a globalização houve esse problema que afetou um faz a roda outro faz sei o que e junta tudo isso num lugar só isso é criação de capital que é confiança né então o que o Brasil poderia fazer é cada comunidade ser auto sustentar seria como que eu penso uma cidade como a minha 40 mil habitantes ela tem que ter um PIB positivo ela não pode ter um PIB negativo ela tem que se auto sustentar alimento energia chuva tudo isso que é um monopólio mundial que seria né esse monopólio mundial e a gente tem que em vez de globalizar a gente tem que involuir enquanto sociedade porque a gente tem que ver as pessoas que estão ao nosso redor né se ela está bem se ela está bem de saúde é é o conforto o conforto é a segurança econômica de uma família de outra é isso que nós temos nos não ver notícias aí que não tem nada a ver com a sua comunidade nada interessa para ela do dia a dia né da forma dela trabalhar da forma que ela vai caminhar da forma que ela vai entregar o seu alimento eu acho que seria para você estudar né você está falando no futuro eu acho que nós temos que chegar a uma involução da globalização eu não sei o que vocês acham dessa ideia é o que eu estou vendo a Inglaterra fazer porque ela está com medo da China porque a China vai bombardear o que a China fez deixou as pessoas velhas todas lá lá no campo fazendo o trabalho manual deu um dibre na 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 dos países desenvolvido criou-se cabeças que você nem imagina fazendo essas tecnologias invadindo os outros países é isso que está acontecendo perfeito é vou passar para o que você quiser responder também mas esse movimento de voltar isso já se cogita um outro estudioso mas eu não sei se é da essência do ser humano eu chegar no nível não estou dizendo que o nosso seja melhor não realmente de repente a vida do campo que era minha avó viveu e vive até hoje de repente seja até melhor mas eu acho muito difícil o ser humano ele determinada evolução ele voltar até porque vem mudando né e a gente você não consegue compreender a nova geração eu não consigo né para a geração do seu pai a sua geração foi perdida para você a geração dos seus filhos é perdida e para deles é natural isso mas eu acredito que não consiga mudar Thomas que escreveu O Mundo é Plano ele divide a globalização em três momentos a 1.0 foi a globalização dos países né com as grandes navegações a 2.0 foi a globalização das empresas depois de 1800 e depois de 1900 e a globalização do indivíduo que é a 3.0 eu acho que com a globalização do indivíduo surgiu um fenômeno diferente ao invés de eu pegar e espraiar uma cultura americana e tal houve isso é claro globalizou-se mas houve também o que se chama o local o local também ele criou voz ele criou vez e eu acredito que pequenas cidades pequenas comunidades pessoas na sua individualidade hoje através da internet podem atuar de forma local localmente com expansão global com visibilidade global eu acho que isso é importante o que a gente tem que internalizar é algo chamado indústria criativa se você olhar as 10 maiores as 20 maiores as 500 maiores empresas do mundo você vai ver que não é mais automóvel não é mais são indústrias criativas baseadas na tecnologia na criatividade então eu acredito que exista espaço sim mas temos que remodelar pois não deixa eu passar aqui para o Carlos é porque na Europa a gente vê muito essa questão do global e do local sendo debatido e vivenciado Alemanha em especial queria que você falasse um pouco sobre isso e aproveitando fazer o gancho com a privacidade de dados vocês tem na União Europeia uma política de privacidade de dados que é diferente da americana que dá um pouco essa noção aí de blindar o cidadão europeu de uma maneira até mais mais forte bom eu gostava muito brevemente fazer um comentário sobre este dilema entre o a autossuficiência local e digamos os efeitos da globalização bom eu por caso a situação do Brexit é muito particular e no fundo estamos a falar de uma decisão soberana do povo britânico e não me cabe a mim estar digamos a questionar essa decisão de qualquer forma se nós formos visitar aquilo que esteve na origem do na discussão do referendo nunca foi um isolacionismo e uma autossuficiência do Reino Unido até porque se nós visitarmos a história todos estão lembrados que aqueles países que alguns ainda hoje são os arautos da autossuficiência pensamos de um país que até vizinho da China fica entre a China e a Coreia que não tem relações com mais ninguém no mundo não é um bom exemplo de felicidade do povo melhoria das condições de vida porque não só a socialização entre pessoas de várias origens é um aspecto intrínseco à espécie humana como no plano económico isso não se traduz de facto numa melhor e mais eficiente distribuição da riqueza global precisamente uma das coisas que nós pensamos bem é o seguinte qual é o princípio de funcionamento por exemplo dos seguros o princípio de funcionamento dos seguros é um princípio de mutualização do risco ou seja é a distribuição do risco do encargo quando algo corre mal a uma pessoa e por isso essa noção digamos de solidariedade e de pensar o coletivo continua a ser do meu ponto de vista um aspecto essencial digamos da espécie humana agora isso não significa que por exemplo em alguns aspectos daquilo que são paradigmas de desenvolvimento económico se deva ter em consideração a necessidade de não forçosamente estar a imaginar que sei lá os as mangas que são produzidas no Brasil vão ser metidas num avião vão atravessar o oceano e vão chegar a um outro local no mundo o que significa um custo não só um custo direto mas também um custo invisível no plano ambiental que é absolutamente fenomenal e é um custo que muitas vezes não está integrado naquilo que é o preço que as pessoas pagam quando vão pagar o produto portanto temos que gerir melhor aquilo que são alguns efeitos extremos e digamos socialmente insuportáveis da globalização mas tem que isso signifique o fecho sobre a nossa pequena comunidade porque há muita coisa que nós temos a aprender e a ganhar com essa noção de tratar desafios coletivos de forma coletiva quando nós falamos nas questões por exemplo do planeta quando nós falamos por exemplo na tecnologia é muito bom que por exemplo a tecnologia que é desenvolvida num país possa ser tornada facilmente acessível a um a todo um continente a todo o mundo de uma forma muito mais fácil ou seja com muito menos custos do que aquilo que é digamos o modelo tradicional que tendo a penalizar extraordinariamente através da visão tradicional por exemplo dos direitos de propriedade intelectual temos que pensar uma forma de distribuir esse dividendo de uma forma mais equitativa e agora por falar digamos em distribuição de direitos mais equitativa uma das coisas que nós temos constatado é que por exemplo tudo aquilo que é as tecnologias digitais tem uma particularidade que é acarretam economias de escala que são avassaladoras ou seja se nós pensarmos nesta coisa google amazon apple naturalmente pela lógica digamos de funcionamento deste tipo de dispositivos há leis que estão aliás profundamente estudadas há quem chama isso a lei de medical há quem chama isso o efeito de rede quem inventa um produto que vai ser utilizado por um número muito grande de pessoas tem uma vantagem absolutamente avassaladora e na realidade há lugar às vezes para o número 2 mas o número 3 já não sobrevive pensem no seguinte existe a apple existe a google nos sistemas de operação nos sistemas mais sobreviveu porque é uma lógica natural esta concentração e portanto isso significa um dividendo digital que provavelmente tem que ser distribuído de forma mais equitativa porque de alguma forma cria-se aquilo que os economistas gostam de chamar uma espécie de monopólio natural e portanto há que gerir isso de uma forma mais equitativa uma outra coisa que por exemplo não tem um custo visível e que é muito importante é aquilo que nós falamos em dados dados da maior parte das coisas os dados que a gente recolhe porque mesmo sem nós sabermos pelo facto de termos um celular connosco há uma série de informação que se sabe sobre para onde é que nós andamos a passear vocês já certamente repararam quando assinam muitos sites há sempre lá uma caixinha a perguntar você deixa a gente usar os cookies para recolher informação e depois vão-te reparar que depois os anúncios que vão aparecer têm muito a ver com as vossas preferências ou seja se vocês forem ao mercado livre se forem ao Amazon comprar um determinado produto de repente começam a receber muitos anúncios sobre esses produtos ora isso significa que há digamos uma lógica inderente que a carta às pessoas atrai as pessoas para um determinado padrão de consumo ora aquilo que nós procuramos com a legislação sobre proteção de dados pessoais é precisamente tornar as pessoas menos prisioneiras desse jogo quase infernal que nos leva digamos a tornar-nos digamos uma máquina de consumo mas por outro lado também criar condições para a prazo se ter uma espécie de dividendo sobre a economia de dados para que muitas coisas que são aparentemente gratuitas e dos quais grandes empresas mundiais retiram enormes lucros esses lucros sejam divididos de forma mais equitativa uma pergunta simples alô oi alô isso a pergunta é simples a tecnologia vai nos obrigar a rever o modelo econômico que nós vivemos hoje chegou a hora da gente rever o capitalismo do jeito que ele é construído tem uma outra pessoa aqui vamos fazer as duas as duas perguntas para encerrar só emendando com a pergunta dele hoje a gente tem uma discussão muito recorrente no mundo que é o modelo político brasileiro qual que na opinião de vocês qual que seria o modelo político adequado para o Brasil para que essa relação de trabalho seja levada em consideração e seja uma forma mais justa bom quem enquanto vocês pensam só só colocar um ponto muito interessante que está sendo debatido no Japão no Japão em todos os setores da sociedade inclusive nos empresários falam de uma sociedade da imaginação no Japão no Japão eles falam a gente já está saindo da sociedade da informação que é a sociedade 4.0 indo para a sociedade 5.0 que é a sociedade na qual os indivíduos estarão livres de trabalhos braçais repetitivos porque a tecnologia vai permitir com que as pessoas tenham o tempo tenham o ócio criativo e tenha possibilidade de ter uma dedicação à imaginação à criatividade e usar isso que é nato e único do ser humano o robô não vai conseguir dar conta disso bem vamos lá tem que mudar não só o modelo econômico uma série de coisas já mudaram o que acontece existe uma dissociação nessas esferas quando a gente fala de quem já leu Bauman Zygmunt Bauman fala da sociedade líquida do mundo líquido moderno mostra a liquidez das relações a liquidez das pessoas ou seja não é mais aquela geração de outrora as expectativas são diferentes hoje os jovens se contentam de forma diferente hoje não basta eu viajar para Itália tirar foto na torre Eiffel com a namorada com a esposa com o marido eu tenho que postar e receber os likes o feedback é diferente até o conceito de felicidade hoje é diferente o que dirá de emprego então realmente as relações estão totalmente modificadas são novas relações sociais são novas relações interpessoais são novas relações de não vou dizer de emprego mas de se oferir renda e realmente a legislação sempre ela anda a reboque o direito sempre infelizmente ele está a reboque então é hora da gente se empoderar conhecer debater discutir porque é difícil dizer qual o melhor modelo é muito trivial muito simplista isso é querer dizer aqui o que seria a primeira coisa é reconhecer a mudança reconhecer o problema as dificuldades e trabalhar em cima disso mas o fato é o direito a legislação o modelo capitalista a democracia como um todo ela está sendo totalmente está dissociada da realidade né quando a gente pega e olha quem assistiu é é é aquele episódio da do black mirror em que uma garotinha fica dando pontuação e recebe tal social e acha que é um absurdo aquilo já existe na China eu estou aqui com vocês então na minha palestra estaria dando pontos quem tivesse pergunta daria pontos pra vocês no supermercado você daria e receberia estrelinhas e com isso com poucas estrelas você não embarca no avião isso eu estou dando spoiler tá você não entra você vai até preso por estar com poucas um pouco baixo score social isso já existe na China centenas de milhares de chinês hoje só conseguem emprego só conseguem empréstimo do governo só conseguem se o score tiver alto lá já está vigendo isso isso daí realmente afronta qualquer noção de democracia né se você é amigo do Marcelo na rede social lá que eles tem tudo não tem facebook mas tem uma coisinha azul com a mesma fonte do facebook com outro nome google também então na rede social deles gigantesca se você é amigo do Marcelo e o Marcelo falou mal do governo se falou mal de alguma forma a sua pontuação vai baixar e você não vai conseguir empréstimo você não vai conseguir passaporte uma série de coisas né você pode ser sancionado sem sequer cometer um crime previamente então realmente a repercussão desse novo modelo é gigantesca o fato é está tudo dissociado o que está acontecendo com os nossos modelos econômicos políticos e jurídicos bom eu gostava só de fazer uma observação muito breve à pergunta que vem ali sobre se estamos perante um novo modelo económico há um poeta português que escreveu o seguinte todo mundo é composto de mudança e uma mudança maior ainda se passa é que já não se muda como se mudava eu estou a simplificar um pouquinho eu acho que essa noção de mudança é algo que está profundamente enraizado também na mutação tecnológica agora o nosso desafio é conseguir gerir digamos esse processo de adaptação à mudança por parte daquilo que são as estruturas sociais as pessoas de uma forma que não provoque digamos uma total disrupção social porque o corpo social as sociedades não têm essa capacidade essa adaptabilidade instantânea demora tempo e portanto nós temos que fazer o trabalho de preparar as pessoas por exemplo quando nós falávamos há pouco sobre a questão de novas formas de emprego e eu digo emprego entre aspas isto significa que por exemplo nós temos que pensar como aliás o meu amigo dizia numa forma de assegurar digamos um rendimento garantido às pessoas uma proteção social independentemente do tipo de emprego que ele tenha quer seja o empresário Uber quer seja o trabalhador por conta própria quer seja mesmo um empreendedor porque isso é essencial para assegurar digamos uma mínima coesão social pois um outro aspecto muito importante e falacendo aqui assim naquilo que são os desafios bom referendo até a uma pergunta que foi feita anterior eu sou do princípio que os governos em geral não criam empregos mas os governos são cruciais para criar as condições para que os empresários os investidores criam empregos e que as pessoas estejam capazes de responder a esses empregos e eu quando falava aqui há uns tempos com um amigo meu que estava no ministério eu perguntava-me o seu país agora está muito bem o que é que explica que tenham conseguido superar a crise tão facilmente e eu disse-lhe há muitas coisas que mudam ao longo dos governos há uma que é absolutamente crucial e esse é o investimento na educação o investimento na educação é aquilo que permite às pessoas serem capacitadas não só para fazer coisas certas mas mais do que isso aquilo que nós costumamos dizer saber o que é a coisa certa a fazer em cada momento ou seja ter a inteligência de se adaptar às circunstâncias isso é absolutamente um instrumento absolutamente fulcral Boa tarde o que vocês falam sobre a questão de governabilidade compartilhada conceito por exemplo de juntar governo com parcerias público-privadas para se chegar nessas soluções por exemplo até de discussão da renda básica universal o que é que vocês falam sobre isso Olha eu vou só dar um exemplo muito interessante a União Europeia está neste momento a investir tem um programa de investimento para os próximos cinco anos nas em pesquisa e inovação de cem mil milhões de euros multiplicado por 4,5 são cem mil trilhões de euros e sabe uma coisa nós temos a expectativa que este investimento público se vá traduzir no investimento global de pelo menos três a quatro vezes este montante e baseado em que? baseado na ideia de estabelecer parcerias entre o poder público empresas privadas municípios entidades digamos não governamentais porque essa espécie digamos de desígnio coletivo é essencial para nós conseguirmos lá chegar não quer dizer que cada uma das partes envolvidas não tenha necessidade de defender o seu ponto de vista e defender os seus interesses eu estive a animar quando estava em Bruxelas um grupo de trabalho em que nós tínhamos sindicatos tínhamos entidades patronais tínhamos o setor público a discutir o impacto da robotização na indústria automóvel por exemplo e sabe o que é curioso? a indústria automóvel por exemplo em países como a Alemanha em países como a França continua a vogar muito bem durante esse período houve até aumento do número de empregos em algumas áreas e curiosamente graças à robotização porque a robotização permitiu focar os humanos naquilo que eles fazem melhor que os computadores e melhor que os robôs e transferir aquilo que é a parte mais menos eficaz digamos do esforço humano para os robôs agora estamos confortados com outros desafios que é a questão por exemplo de mais transporte sustentáveis mais transporte que sejam menos poluentes que ocupem menos espaço uma mudança sistémica falávamos há pouco mudanças do modelo económico estas mudanças sistémicas são são a nossa constância a gente tem a sensação que são vagas sucessivas mas é uma é uma constante se a gente olhar digamos o curso da história de forma que a noção digamos de partilha de risco entre o setor público e o setor privado é absolutamente crucial porque há há ganhos de eficiência há aspectos também digamos do da motivação pessoal individual em que o setor público consegue gerir melhor esse aspecto que o setor o setor privado consegue gerir melhor esse aspecto que o setor público e vice-versa dependendo das circunstâncias é digamos é um processo de descoberta coletivo que tem que ser conduzido eu estou fazendo um estudo com a universidade de cornel sobre economia digital e então varri bibliografia do mundo inteiro a respeito da dinâmica futuro da economia digital e pensando na aplicação Brasil América Latina né que a gente só vai caminhar se a nossa se a gente trabalhar rumo a economia digital que seja inclusiva que seja confiável do ponto de vista tanto de dados privacidade mas também do ponto de vista ético e uma economia que seja digital que seja responsável e aí a gente está falando de compartilhamento de responsabilidades do ponto de vista de governo o governo tem que não só ter políticas regulatórias adequadas políticas de inovação adequada de infraestrutura também mas o governo tem que praticar política de dados abertos tem que fazer governo digital para trazer as pequenas empresas para o jogo e as empresas tem muita responsabilidade responsabilidade ambiental responsabilidade social as empresas tem uma responsabilidade sobre a educação sobre a capacitação não só dos seus gestores dos seus trabalhadores mas de toda a sociedade a gente não vai alcançar essa economia inclusiva responsável sem as empresas terem o compartilhamento de responsabilidade e aí estou falando desde as empresas no nível global Bill Gates foi o primeiro cara a propor a renda universal considerando que eles estão criando essa grande fissura mundial mas ele foi o primeiro cara a propor isso e mesmo as empresas locais tem que assumir uma responsabilidade tem que compartilhar essa responsabilidade Marcelo podemos encerrar gente tem mais gente querendo perguntar mas o tempo acabou se você quiser vir para cá fazer a pergunta pessoal está à disposição muito obrigada um abraço tchau tchau